Para quem não tem muito tempo para viajar, sair, eu acho que um bate-volta de final de semana é tudo que a gente precisa. E a Lenha Tour, junto com a Tia Priscila, eu acho que está começando, né? Depois de muito tempo de pandemia em casa, né? A gente volta, cai na estrada, então vamos lá no bordão da Tia Priscila. Sai do sofá!